Oi, tudo bom? Gente, já pegaram essa batata que me pegou. Uma batata me pegou. Acho que era uma batata. Tem uma pig aqui, o George. George Pig. E essa batata aqui... O que que essa batata faz? Acho que é uma batata. Vamos lá ver. Fim de jogo, tá bom. Eu queria saber o que que aquela batata tava fazendo ali. Acho que era uma batata roxa. Eu vou entrar aqui no jogo. Entrou mais algum garoto. Entrou outro garoto. A única garota que tem sou eu. É, mapa... Eu vou querer... Ai, meu Deus. Vou querer a casa da pig. A casa da pig. A casa da pig. Ou o shopping. Mas eu prefiro a casa da pig. Tá bom. Carnaval também é bom. Infecção. Infecção, infecção. Porque infecção dá pra todo mundo jogar, né? Com o pig. Infecção. Infecção. Infecção, infecção, infecção. Êêêê. Foi infecção. Ai, ainda bem que não fui eu, hein? Foi esse doulinho, hein? Sei lá. Vamos ver. Oi. É melhor você estar pronto, senhora pig. Estou indo atrás de você. Tá bom. Não ligo pra nada. Vamos lá. Ele deve estar por aqui. Eu sei, né? Eu vou pegar uma chave que fica aqui. A chave laranja. E eu vou abrir uma porta que eu já sei onde que é ali, ó. Tem duas chaves ali, ó. A chave azul e a chave vermelha, não é? Ah, não. A chave azul e isso daqui que eu não sei o nome. Misericórdia, misericórdia. Ai, um palhaço. Ai, eu virei uma pig. Que maneiro. A porta que eu ia abrir era essa daqui, gente. Nossa. Que triste. Eu passei por ela. É porque aquela pig também me atrapalhou. Aquele palhaço me atrapalhou. Vamos continuar. Olha, já tem duas pigs ali, né? Que legal isso. É... Essa chave vermelha. Não sei onde é que fica. Mas eu vou tentar procurar pessoas porque se o jogo não tivesse acabado... Eu... A gente ainda não estaria aqui. Ali, ó. Acho que é uma pessoa ali, não é? Deixa eu ver. É uma pessoa que sim, que eu sei. Ah, não, né, não. Achei que fosse, não é. Vamos procurar. Eu vou procurar lá... Lá... Lá dentro do circo. Lá dentro do circo deve ter alguém. Mas ninguém abriu o circo. Vamos ver se tem mais alguém. Porque eu não tô achando mais ninguém. E também deve estar bem escondido, né? Ou o código tá ali, precisa desse negócio. Tá, a chave vermelha tá ali dentro. Se alguém pegar a chave verde... Aí que o negócio tá mal, né? Vamos procurar aqui dentro. Aqui, achei, achei, achei. Achei, tem dois aqui. Tem dois, tem dois, tá bom. Peguei. Peguei, peguei, peguei. Ali, ó. O outro está bem ali. Vamos cercar ele, né? Porque o palhaço foi pra lá. Aí agora... Acho que ele já virou uma pig, não virou? Ou aquele palhaço deixou? Aí, ó. Ele deixou. Ele deixou, ele deixou escapar. Vamos lá, senhor palhaço. Falta só ele, eu acho. Só ele e pronto. Que daí fim de jogo. Ah, não. Falta duas pessoas. Ai, 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 quase. Falta duas pessoas. Eu vou pra aquele lado de lá. Pra eu poder encontrar aquele outro. Gente, que pig feio. Olha. Eu vou... É... Cercar o... O outro garoto com o palhaço. Que eu acho que ele deixou ele nem fugir. Ah, ele conseguiu. Fim de jogo. Fim de jogo, fim de jogo. Fim de jogo. Eu sou a vovó Pig. Porque eu tô com a roupa da vovó Pig. Eu gostei muito da roupa dela. E ela tem uma florzinha na cabeça. Que é roxa. Um vestido roxo. E eu amei muito a skin dela. E também não tem um olho vermelho. Tem os dois olhos pretos. Sarinha, marshmallow, tulipinha, caia, ira, 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 vinte e oito, Paulo e Ricardo. Vamos, capítulo um. Ou... Shopping, shopping. Eu prefiro o shopping. É, foi o shopping. Infecção. Ah, não. Jogador, não. Jogador, quando a Pig pega, ela... Sou eu. Tá bom. Tá bom. Tá bom, né, gente. Sou eu. Vamos me preparar aqui. Porque sou eu. Tá bom. Um shopping. Por que eles se esconderiam aqui? Também não sei, né. Tá. Nove, cinquenta e... Cinquenta e três, cinquenta e dois, cinquenta e um. Tá. Vamos lá. Toque em jogadores para pegá-los. Hoje são as armadilhas para todo o ar jogador. Você foi selecionado como Pig. Você, infelizmente, não pode engatinhar. Tá bom. Só essas coisas aqui que eu posso fazer. Mais nada. Aí, ó. Já achei uma garota. Achei várias pessoas, na verdade, né. Que eu sou a Pig. Mais linda do mundo. E eu vou pegar todo mundo. Até rimune com a mesma palavra. Mas tudo bem. Olha aqui. Será que alguma Pig tem como matar outra? Não sei. Aí, ó. Tem uma menina ali embaixo. Mas eu queria... Oi. Nossa. Foi bem perto, né. É porque eu sou muito ruim como Pig, né. Imagina como jogadora. Eu vou tentar vir aqui. Ali, ó. Tem uma garota aqui dentro. Hello. Ai, gente. Tem dois lugares aqui. Como é que pode? Peça aí. Oi. 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 Não tem três, né. Nossa. Oi. Tudo bom? Eu fui lá. Eu fui lá. Oi. Gente, o que foi isso? O que foi isso? Eu não peguei ninguém até agora, né. Ah, o que é isso? Ah, eu acho que essa Pig aqui, ela não é do meu time. Nossa, que coisa feia. Não. Sério. Fala sério que tem uma Pig aqui do meu lado que não me ajuda. Sério. Isso, né. Agora eu posso me mexer, né. Ufa. Tem uma chave verde aqui. Tá, vamos lá. Eu preciso de pegar todo mundo, né. Porque eu também não posso. Aqui, ó. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa ali embaixo. Aqui, ó. Oi. Gente, como é que pode? Finalmente, né. Finalmente. Nossa. Tô me sentindo agora. Agora eu peguei duas pessoas seguidas. Tá. Eu continuo procurando. Porque tem muita gente ainda. Vamos lá. Ó, vamos ver, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco pessoas pra poder pegar. Eu já peguei duas. Então, falta três. Então, falta três. Falta três pessoas. Ali, ó. Tem uma pessoa ali, ó. Oi. Que essa daí, ela parece ser pro, né. Prona as coisas. Ah, não. Tem uma... Um pé de cabra ali. Tá. Aonde essas pessoas podem estar? Aonde? Vamos procurar bastante. Tem duas portas com o ciano. Ah! Que susto! Meu Deus. Que susto que eu levei. Meu Deus. Ai, Jesus. Que susto. Essa... É porque... Eu e a Jéssia Minha, a gente já fez um vídeo aqui no canal. Que era jogando esse mapa aqui também. De pig. E eu encontrei essa pig aqui. Eu não sabia que ela existe aqui dentro. Essa pig, eu chamo pig ratinha dos tubos. Pig ratinha dos tubos. Gostei dessa música. Pig ratinha dos tubos. Pig ratinha dos tubos. Pig ratinha dos tubos. Pig ratinha dos tubos. Gostei muito dessa música. Gente, eu peguei uma pessoa de novo. Agora vamos ver, ó. Tem uma, duas, três pessoas pra eu poder pegar. Gente, faltam três pessoas. Vamos lá. Oi. Nossa. Mas foi quase. Mas foi quase. Ó. Eu vou tentar procurar ela. Lá do outro lado. Eu vou tentar procurar ela lá do outro lado. Que a gente já saiu e ela deixou a porta aberta. Gente, não tem como isso, né? Porque senão ela vai ficar uma barulhada no vídeo. E daí não vai dar pra escutar a minha voz. Então, eu vou continuar pegando, tentando pegar as pessoas. Que agora tenho que pegar quatro pessoas. Um, dois, três, quatro. Falta quatro pessoas pra eu poder pegar. Aí demora muito. Né? Então eu vou ter que fazer a parte dois. Então foi isso, gente. É, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. E ative o sininho das notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.